Não foi vão Que o tempo me fez chegar aqui com razão Sofri é certo, destino é incerto Seguimos o traçado, um caminho que nos leva em frente Seguimos o traçado, um caminho que nos leva em frente Perdei do mal, toda a minha virtude Travo o mal, mas sei que estou Sofri é certo, destino é incerto Seguimos o traçado, um caminho que nos leva em frente Seguimos o traçado, um caminho que nos leva em frente Todo o mal e o parque me iluminam Juntam diversas forças Para ser pensões Seguimos o traçado, um caminho que nos leva em frente Seguimos o traçado, um caminho que nos leva em frente Seguimos o traçado, um caminho que nos leva em frente Obrigado.